O que você está vendo agora é a documentação de um componente do DAISY UI. Se você não sabe o que é o DAISY UI, eu vou deixar aqui embaixo na descrição um link de uma aula onde eu ensino a instalar o DAISY UI. Então eu tenho aqui um HTML de um componente do DAISY UI. Aqui no preview ele mostra qual é o componente, que é esse daqui. Então o HTML é bem poluído. Veja que aqui no SVG tem o XMLNS, tem o Class, tem o Fill, enfim. Está bem poluído. Não seria interessante se lá no meu editor eu pegar esse código e esconder isso aqui, esconder a classe também ou esconder qualquer propriedade de qualquer tag. Seria bem legal. Então é isso que eu vou mostrar para você nessa aula utilizando o VS Code. Eu vou copiar todo esse código e eu vou utilizar o VueJS. Não se preocupe porque ele funciona também no PHP, funciona no HTML e funciona em várias linguagens. Eu vou pegar aqui o Vue porque está mais fácil para mim. Aqui no app.view eu vou colocar aqui dentro de template, vou colocar aqui e veja que fica bem poluído. Fica bem poluído. Agora eu quero esconder isso daqui para todos os SVGs. Eu venho aqui nas extensões e procuro o inline fold. Eu vou instalar ele. Instalou. Agora eu volto aqui. Olha só. A classe já foi escondida. Está vendo? A classe já ficou escondida. Está com os três pontinhos. Mas e se eu quiser esconder esse XMLNS também? Vamos lá. Eu pressiono Ctrl vírgula e venho e procuro aqui Fold ou melhor, vai ser inline fold. Está aqui. O inline fold, ele suporta essas linguagens aqui. O Vue, HTML, Svelte, Vue, HTML, Blade, PHP, enfim. Ele suporta todas essas linguagens. E aqui embaixo, aqui embaixo é onde acontece a mágica. Eu já coloquei para ele suportar também o ID e o HF. Eu vou tirar eles. Tirei eles daqui. Legal. Agora eu quero. Não sei o que aconteceu aqui, que ele sumiu. Agora eu quero que esconda também esse XMLNS. Eu copio ele. O Ctrl C. Venho aqui. Logo depois do class, eu coloco um pipe. Coloco um pipe. E coloco aqui o XMLNS. Volto aqui e já escondeu. Está vendo? Então eu escondeu também o XMLNS. E se eu quiser esconder o fio? Eu venho aqui e coloco um pipe. Venho aqui e coloco um pipe. E coloco o fio. Volto aqui. E o fio ele também já escondeu. E se eu colocar o mouse em cima dele, quer dizer, se eu pressionar, se eu clicar aqui em cima do fio, ele mostra para mim, está vendo? Ele mostra qual que é o valor. Mas ele esconde tudo. Fica bem melhor do que ficar aqui, aquela poluição toda. E se você agora vir aqui no JSON das configurações do VS Code, você vai ver que lá embaixo, lá embaixo ele coloca isso aqui. Ele coloca isso daqui, que é exatamente o que está aqui. Que é exatamente o que está aqui. O que está aqui. E agora se você quiser vir diretamente no settings.json e colocar aqui as propriedades das tags que você quer esconder, você coloca aqui sem problema nenhum. E veja que tem o classname. O que é o classname? O classname é para quando trabalhamos com o React. Eu acho que é para o React. Então agora você coloca aqui todas as propriedades das tags que você quer esconder, que você não quer que fique aparecendo para deixar bem poluído o seu código.